É que junto com as amiguinha elas faz a chapa ferver Então deve, que eu quero ver, então sobe Que eu quero ver, então deve, que eu quero ver Vai rebola, que eu quero ver É só bum bum pra lá e pra cá que no projeto já tá Não, 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 não Essa daí já foi, Cauê, caralho Vamos pra próxima Fudeu! Projetinho o retorno vai tá pique como Só danada, só solteira, tudo rebolando Revelando o segredo já guardado uns anos E seu pai imaginando que tu tá estudando Mais mal ele sabe o que você tá aprontando Tá fumando, tá bebendo, bebendo e fumando Tá dançando, tá curtindo, ai que tá o perigo Tá chapando, tô te vendo, nem vem dar perdido Tá dançando, tá curtindo, ai que tá o perigo Tá chapando, tô te vendo e nem vem dar perdido Vai lá lá, LB Vai lá lá Se esconde não, viu, fia Fudeu! Projetinho o retorno vai tá pique como Só danada, só solteira, tudo rebolando Revelando o segredo já guardado uns anos E seu pai imaginando que tu tá estudando Mais mal ele sabe o que você tá aprontando Tá fumando, tá bebendo, bebendo e fumando Tá dançando, tá curtindo, ai que tá o perigo Tá chapando, tô te vendo, nem vem dar perdido Tá dançando, tá curtindo, ai que tá o perigo Tá chapando, tô te vendo e nem vem dar perdido Vai lá lá, LB Vai lá lá Se esconde não, viu, fia Fudeu! Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado!